A que ponto chega a maldade humana? Um casalzinho de jovens, a menina menor de idade, tem 17 anos, o rapaz maior de idade, decidem entrar pro crime, pra vida do crime. E aí, eles tiveram uma filhinha, em julho deste ano. Ontem, essa menininha, infelizmente, perdeu a vida. E, infelizmente, ao que tudo indica, sabe como ela perdeu a vida? Esses dois monstros agrediram essa criança, a própria filha, até a morte. Sobre esse caso, eu vou conversar agora com o meu amigo, o doutor Vicente César, delegado lá da Regional de Trindade, que vai falar sobre esse caso assustador. Primeiramente, boa noite, doutor Vicente. Como é que essa história chegou lá pra vocês? Boa noite. Bom, na verdade, o fato aconteceu na cidade de Nazário. Eu respondo também pela cidade de Nazário. A autuação em flagrante foi feita na central de flagrante de Trindade, porque é a central que funciona e abarca também a cidade de Nazário. Nessa madrugada, durante a noite, esse casal, eles foram para um bar com a filha e começaram a ingerir bebida alcoólica e utilizar drogas. E aí chegou uma terceira pessoa, que ainda não foi ouvida, nós ainda estamos na iminência de ouvir essa pessoa. E lá eles continuaram ingerindo bebida alcoólica e utilizando drogas. Sendo que a criança estava no bar, no carrinho, eles revezavam para tomar conta da criança, porque para fazer uso da droga eles saíam dali, para ir no banheiro. E como essa bebezinha, ela estava chorando muito, ela estava com problema de pónica, a mãe ficou com raiva e agrediu a criança. Ela, segundo o depoimento dela, ela primeiro bateu na perna, depois pegou a criança e sacudiu. E depois a criança, obviamente, ficou quieta, né? Desfaleceu, ficou quieta. E lá eles continuaram ingerindo bebida e utilizando drogas. E quando foi de madrugada, eles voltaram para a residência e foram para a residência da mãe paterna. E quando a mãe paterna viu a situação, falou, não, essa criança tem que ir para o hospital. Mas quando ela foi levar a criança para o hospital, a criança já estava morta, né? Já havia sido constatado óbvio para a criança. E como havia diversas equimólogos de hematomas no corpo da criança, começou a desconfiança de que era uma morte violenta. E aí a polícia militar trouxe os pais, conseguiu localizar os pais e trazer para a delegacia. E no decorrer das leitivas, foi constatado que realmente foram... Foi, no primeiro momento, a própria mãe confessou que ela agrediu a criança dessa forma. E o pai, ele informou que não agrediu. Ocorre que ele estava junto, ele por ser o agente garantidor. E ainda não tem a utilidade dessa terceira pessoa. Então, ambos foram, no caso, a mãe menor foi apreendida e o pai foi preso em flagrante. E aí, essa mãe, não é mãe não, essa mulher aí, 17 anos, infelizmente menor de idade. E o rapaz, o que aconteceu depois de lavrado o flagrante? Eles estão presos? Como é que é, doutor? Sim, a menor está apreendida, vai ser conduzida para a instituição de menores. E o pai está preso, vai ser levado para o presídio. Doutor, agora me chega a informação aqui, eu conheço muitas pessoas lá em Nazário, um abraço para o pessoal de Nazário. Um dia antes disso aí, isso foi no domingo, no sábado, eles teriam assaltado um senhor de 78 anos, chamado Sebastião Januário, e teriam espancado esse senhor, batido muito nele. A polícia já tem conhecimento desse fato? Não, não temos essa informação. Esse senhor pode ter feito a ocorrência no sábado ou no domingo, e aí, essa ocorrência para ser feita no final de semana, não funciona na delegacia de Nazário. Então, ele fez na central de flagrante. Sim, ele fez a ocorrência. E aí, até nós tomarmos conhecimento e essa ocorrência ser remetida para Nazário, né, deve ter sido no dia de hoje. Como nós estamos focados aí nesse procedimento, né, nós não tivemos esse conhecimento ainda não. E o cabra aí, ele já tinha passagem ou não? Não, eu não verifiquei isso ainda, até porque quem fez a ocorrência em flagrante foi o delegado com o Antônio. Pois é, então vocês aí de Nazário, inclusive se existem outras ocorrências, outras denúncias, procurem a regional lá em Trindade, que responde por toda a região. Doutor Vicente, muito obrigado por trazer todos os detalhes desse caso, e a gente pede que, a qualquer novidade, o senhor nos traga aqui ao Cidade Alerta. Eu que agradeço aí, estou sempre à disposição. E só fazendo a ressalva, eles podem procurar a delegacia de Nazário. Durante o expediente, a delegacia está funcionando normalmente. Você falou que o fato ocorreu no final de semana. Aí, por isso que, geralmente, quando é final de semana, as pessoas vão para a central de flagrante. Excelente. Muito obrigado. Bom trabalho aí, doutor Vicente. Um abração. Bom, agora vocês pensem aqui comigo, né? Uma criancinha nasceu em julho, bebezinha. Nem três meses completos ainda. Quem deveria cuidar, quem deveria zelar, quem deveria dar amor, na verdade, estava enchendo a cara de droga, enchendo a cara de droga, a bebê chorando, com cólicas, até os três meses, a gente sabe como é que é, o recém-nascido, é cólica mesmo. Os pais nem dormem, pais que cuidam. Aí, esses dois monstros, esses dois vermes, acabaram com a vida desse bebê. Vocês sabem o que um pessoal desse merece, né? É o que a gente não pode falar.